Olá, chegou a hora de você ficar muito mais informado, na TV e na internet. Vamos aos destaques desta edição. Secretaria de Saúde de Taubaté amplia número de unidades básicas que fazem agendamento de exames laboratoriais. Mercadinhos resistem às grandes redes de supermercados. Escola de Circo desenvolve atividades direcionadas a crianças com autismo. Deficientes visuais continuam enfrentando dificuldades de aceitação, inclusão e locomoção. E você vai ver também. Olha, foi tempo que estava complicado esse negócio de comprar imóvel, automóvel, utensílios domésticos. Hoje a coisa está bem fácil através de consórcio e financiamento. Qual é a vantagem entre um e outro? A Fernanda Cândido, que é uma especialista do mercado, está aqui hoje para dar todos os detalhes para a gente. Você que está querendo comprar, preste atenção, hein? Não saia daí. Seja bem-vindo. Este é o Repórter Setorial, eu sou Jota Washington e vamos à primeira informação desta edição. Vamos começar falando sobre os mercadinhos. Muitas vezes, estes pequenos estabelecimentos de bairros oferecem preços mais altos e pouca opção de mercadoria. Mas, para alguns economistas, dar preferência a estes comércios pode sim trazer benefícios. Eles são pequenos. Simples, mas continuam com boa freguesia. Conhecidos como mercadinhos, os pequenos estabelecimentos estão localizados, na maioria das vezes, em bairros distantes do centro. O espaço é pequeno, mas a clientela é fiel. Dona Marlena é um exemplo disso. Há mais de 10 anos compra neste mesmo mercadinho, próximo à casa dela. Tudo fresquinho, sexta-feira chega, segunda-feira chega. Eles têm cuidado com a mercadoria, né? Para que os fegueses saiam bem felizes. Você toma comprar de vez em quando no mercado grande? Não, agora eu só faço compra aqui. A gente conhece todas as pessoas, nossos clientes, a gente dá bom dia, boa tarde. O mercado grande não, é aquele negócio meio frio, meio gelado. E aqui não, aqui a gente conhece a pessoa pelo nome, na verdade, né? Este pequeno mercado, localizado em um bairro de Jacareí, interior de São Paulo, existe há 14 anos. Todos os dias, cerca de 500 pessoas compram aqui. E Dinei faz parte dessa freguesia e não sente diferença nos preços de um mercado pequeno para um hipermercado. O pequeno mercado consegue hoje, por ter uma grande quantidade de pessoas comprando, ter um preço bem acessível. Então a gente consegue também ter preços competitivos. Para o consumidor isso também favorece bastante. E não é só isso. Outros motivos fortaleceram a decisão dele a não optar pelas redes de hipermercados. Geralmente os grandes mercados vão estar com grandes filas, né? Então isso acaba consumindo uma coisa que hoje é importante, que é o tempo, né? A gente tem pouco tempo para fazer as compras. Além dos pequenos mercados, é possível encontrar nesses locais outras lojas, como por exemplo de materiais de construção e farmácia. Afinal, para o consumidor, onde é melhor comprar? No mercadinho do bairro ou nos hipermercados? De forma que é muito melhor, do ponto de vista final, que as pessoas comprem na sua comunidade. Dar preferência aos pequenos estabelecimentos mais próximos de onde moramos ajuda a fortalecer a economia local. Para o presidente do Sindicato dos Economistas do Estado de São Paulo, a opção de compra do consumidor deve ser feita não somente pelo preço, mas também pelos reflexos que essas compras podem gerar dentro de uma comunidade de negócios. O objetivo mais de permanência, o local pequeno negócio tem um sentido de mais duração de tempo. Isso forma uma comunidade, porque você tem a força econômica, você tem a força social, você tem a força da comunidade para trabalhar em favor daquelas mesmas pessoas. Funciona mais ou menos assim. Seu Antônio compra na quitanda do bairro e paga seu João, que é dono do negócio, que depois gasta o mesmo dinheiro na padaria de seu Henrique. Dessa forma, o dinheiro só mudou de mãos, mas continua no local. Diferente se ele for gasta em um hipermercado controlado por grupos estrangeiros, que apesar de gerar renda e empregos, envia boa parte deste dinheiro para os países de origem. Este outro economista tem a mesma opinião. Investir no comércio local é mais interessante para os consumidores de uma comunidade, mas segundo ele, as compras maiores não são feitas nessas pequenas lojas. As compras nos estabelecimentos próximos são normalmente compras de conveniência. As grandes compras são feitas nas grandes redes, ou como a gente está dizendo hoje, nos chamados tacarejos. Para Marco Antônio, a facilidade de acesso e as opções de produtos e preços oferecidos pelos hipermercados já são motivos suficientes para comprar nessas grandes redes. No mercadinho você não tem o desconto que você acha numa rede dessa. Fica mais vantajoso. Fica, fica mais vantajoso. De acordo com o sociólogo Paulo Silvino Ribeiro, fazer compras em estabelecimentos locais é saudável para o relacionamento de uma comunidade. Mas não podemos negar que ir ao shopping ou gastar tempo e dinheiro em uma rede de compras pode ser prazeroso. Uma coisa é comprar um par de sapatos numa loja do bairro, outra coisa é comprar o mesmo par de sapatos em um grande shopping. E até, ou seja, atribui uma certa distinção do ponto de vista em poder comprar no shopping do que apenas comprar numa loja do bairro. Em São José dos Campos, uma escola de circo tem desenvolvido atividades direcionadas a crianças com autismo. De maneira lúdica e divertida, elas superam os limites. E a melhora do diagnóstico é um dos principais resultados. O projeto de inclusão, que conta hoje com 35 crianças autistas, surgiu do sonho do educador físico Felipe Rogério, conhecido pela comunidade e pela criançada como Tio Feijão. Segundo ele, o sucesso da iniciativa se dá pela motivação da magia do circo. Tio Feijão, como que surgiu a ideia de montar essa escola de arte circense? Então, essa ideia é antiga, né? Eu já trabalhava com crianças num antigo emprego e eu sentia falta de algumas estruturas específicas, né? Alguns aparelhos que atendiam a necessidade da criança. Então, eu já fui amadurecendo a ideia. Então, a escola é pensada na criança. Então, a gente trabalha todos os grupos musculares, né? Consegue fazer uma relação entre cognitivo e motor muito interessante. Então, a ideia da escola é bem antiga e hoje a gente conseguiu, né? Inaugurar e já tem uma procura legal. A gente tem bastante criança por tudo que o circo oferece de motivante, de mágico para uma criança. Segundo o educador, a prática da arte circense resulta em inúmeros benefícios físicos e sociais. O ganho de confiança, porque a criança ganha uma confiança através da atividade física, ela descobre que ela é capaz de fazer qualquer coisa. Então, ela leva isso para fora da escola, ela consegue brincar no parquinho, ela consegue interagir com amigos, ela consegue fazer atividade física na escola, né? Porque ela entendeu que o corpo dela é capaz, ela tem uma consciência corporal muito interessante. Sem falar que melhora as capacidades motoras, habilidade, equilíbrio, saltos, corrida, lançamento de objetos. As capacidades físicas, né? Flexibilidade, força, resistência. Então, são inúmeros benefícios, desde motor até o cognitivo. A escola conta com uma série de atividades personalizadas e em grupos, sempre priorizando a atividade motora e, é claro, a arte circense. E como resultado, exercícios divertidos, criançada animada e pais satisfeitos. Por que você escolheu uma escola de circo para a atividade física do teu filho? Olha, porque além dos benefícios que a escola de circo traz em termos de desenvolvimento, da melhoria da parte motora da criança, tem também o lúdico, tem também a diversão. É um horário que a criança tem prazer em vir aqui. Então, foi uma forma de aliar o desenvolvimento com a diversão da criança. Eu optei por essa atividade porque ele vai estar interagindo com novos coleguinhas, né? E eu acho que pra ele isso é muito importante. Até então fica muito dentro de casa, só com o irmão. Então, aqui vem, faz as atividades, faz amizade, né? Que eu acho que isso é muito importante. Você percebe que ele gosta? Percebo. Ele nunca falou assim, mamãe, não quero ir na aula do tio Feijão. Sempre, sabe? Sempre, tá sempre disposto a vir fazer a aula. O que você mais gosta de fazer aqui, Guilherme? Estrelhinha, trapézio, cama elástica, trampudim, tecido. Eu gosto de ir no trapézio e na cama elástica. Feliz e realizado com tão bons resultados, ficam os professores. Então, pra mim, tá sendo uma aprendizade maior, né? Muito grande, né? Que eu vou levar pra minha vida, né? E é a parte educacional que é o mais importante pra gente, né? A gente, o objetivo da escola é o desenvolvimento motor, né? Estimula o desenvolvimento motor da criança. Mas, né? O objetivo maior nosso é educar através do círculo, né? Todo lugar que a gente encontra, as crianças, ela demonstra, ela devolve pra gente muito carinho, muito amor e muito afeto. Então, é muito bom trabalhar com criança, com atividade física. Fica agora com o comentário de hoje. Amigos, que vergonha! O Brasil de novo na Merlinda com essa história de carne fraca, né? 91 mandados, sendo vários de prisão. Gente aí dirigindo marcas que têm nome até de saúde, marca sadia, perdigão. E aí, o que que acontece? Como há países que exigem cuidados maiores com higiene, com contaminação, faziam com que alguns laboratórios dessem laudos falsos de segurança da mercadoria. Aí, é realmente lamentável aparecer gente pra dizer que salmonella nas carnes é uma coisa absolutamente normal. Não representa perigo, porque, afinal de contas, com o cozimento acima de 60 graus, esses bichinhos morrem. Esses países que fazem a exigência, têm que ser alertados quanto a isso, e eles não vão cair nesse papo furado, né? Afinal de contas, ninguém aqui tá pensando que essa conversa de que o bichinho morre é uma coisa que tem que ser superada com facilidade. O grande fato é que, às vezes, tem gente que gosta de consumir carne com aquele esquema aí de boi sangrando, né? Será que o bichinho morre? E há povos, e até dentro do próprio Brasil, culturas de comer carne crua. Tem gente que come quibe cru, né? E isso aí estaria a bicharada toda ali envolvida. Que coisa, quanta irresponsabilidade desse pessoal, né? Tanto de quem faz a fraude, quanto de quem tenta passar pano quente numa vergonheira dessa. A Secretaria de Saúde de Itaubaté ampliou o número de unidades básicas que fazem agendamento de exames laboratoriais. Em fevereiro, seis UBS já estavam fazendo esse tipo de atendimento. E agora, outras oito unidades passaram a realizar marcações de exames. São 14 UBS aqui em Itaubaté que já fazem esse tipo de atendimento. E como é que funciona? O paciente passa pelo médico na UBS, o médico dá um encaminhamento e o paciente já agenda na própria recepção da UBS o seu exame. Mas o que vai contar melhor pra gente sobre esse tipo de atendimento é a Gisele, que é a enfermeira aqui em Itaubaté. Gisele, conta pra gente quais UBSs aqui em Itaubaté já estão fazendo esse atendimento. Isso, nós temos várias UBSs. Dentre elas, nós temos o São João, o São Carlos, o Paduã, o Jardim Resende, o IAPI, o Aeroporto, enfim. São 14 unidades fazendo o agendamento na sua própria unidade de saúde. Há planos pra que mais UBSs aqui de Itaubaté comecem a fazer esse atendimento também? Sim, existe um planejamento e a ideia é que todas as UBSs façam o agendamento na sua própria unidade pra que o paciente não precise se deslocar mais até o laboratório pra fazer o agendamento. E como que era o atendimento antes, Gisele? Isso, o paciente saía do consultório médico e ele era direcionado para a unidade do laboratório pra fazer o agendamento e depois ele retornava pra fazer a coleta. Agora não mais. Ele faz o agendamento na sua unidade, recebe as orientações sobre o preparo do exame e depois ele vai pro laboratório somente no dia da coleta. Com esse novo tipo de atendimento, quantos exames podem ser agendados por mês? Pra essas unidades especificamente, que são essas 14 unidades, nós temos cerca de mais ou menos 3.200 exames por mês. E aí aonde que o paciente vai pra realizar esses exames? Ele vai no laboratório de sua referência. Então, na própria unidade de saúde, ele já orienta. Nós temos algumas unidades que fazem os exames no Fazendinha, outros no Mourisco e outros direto na Casa da Mãe Tabatiana. Mas essa informação ele recebe no ato do agendamento. Muito obrigada, Gisele. Segue o repórter setorial. Depois do intervalo, a Confederação Nacional do Comércio apresenta dados que mostram como o setor tem sofrido perdas em período de crise. Aguardo um instante, o repórter setorial volta já. Legenda Adriana Zanotto